Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula nossa de língua portuguesa, agora iniciando o nosso quarto bimestre. E nós vamos utilizar hoje o livro de português, a referência das páginas, são 264 a 266, capítulo 7, que nós estamos iniciando, e o assunto do capítulo 7, dessa primeira parte. Hoje nós vamos falar do mecanismo da transitividade verbal e também vamos falar sobre o verbo de ligação. Bem, desde já, pessoal, quero deixar para vocês o seguinte, preciso que vocês tenham bastante atenção nesta aula e façam os exercícios, como eu sempre falo com vocês, mas agora, mais do que nunca, porque este assunto, ele pode se tornar complexo para alguns, dependendo da situação, do que você já traz de conhecimento e também do seu esforço dentro do que a gente está vendo. Então, fixar esse conteúdo torna-se fundamental para os próximos assuntos também, tá bom? Então, já deixo esse recado aí para vocês. Então, vamos lá. Bem, por que eu coloquei aqui sobre a classificação das preposições, tá? Na verdade, vocês não precisam nem se preocuparem nesse termo, essenciais e acidentais. O que importa aqui é você conseguir identificar ao se deparar com uma preposição. Tá, por que nós estamos falando novamente das preposições? Porque nós vamos precisar delas para entender este assunto também. Então, aqui, preposições não é um assunto novo, mas eu resolvi revisar aqui para que você tenha certeza de que entende esse assunto, de que conhece as preposições, de que consegue identificar uma preposição numa oração, num texto, enfim, tá bom? Então, quem já conhece aí, lembra da musiquinha que a gente tem, depois a gente pode comentar também. Então, assim, as principais preposições aí, acidentais, né? A, ante, após, até com a contra, D, D, G, entre, para, per, per, ante, por, sem, sobre, sobre, trás. E nós temos as acidentais também, tá? Fora, consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, senão, visto, ok? E outras também. E não se esqueçam das locuções prepositivas, tá? Quando a gente fala de locução, né? Duas ou mais palavras tendo essa função de preposição. Então, ao lado, D, antes, D, além, D, com respeito, A. E lembrando, né, que elas ligam, certo? Uma palavra à outra, traz um sentido também, tá? Elas podem indicar também lugar, tá? Ou algumas outras coisas. Então, alguns exemplos aqui, lutou contra mim, né? Contra preposição. Confiava a mim seus segredos. Esse A aqui é preposição e não artigo. Lembrando, para diferenciar o artigo, é definido sempre vai estar relacionado a um sujeito. Aqui, o que a gente tem depois do A é um pronome, né? Então, ele não pode ser artigo, ele é uma preposição. Então, aqui, todos comeram salvo tu, né? Que tem o mesmo sentido aí de exceto, tá bom? Então, essas são as preposições. Bem, conseguimos revisar isso, né? Visto isso, vamos para o nosso assunto. Vamos entender, então, o que é a transitividade verbal. Por que que tem esse nome, né? Então, vamos lá. Nós estamos aqui, pessoal, para situar vocês, né? Claro, falando essencialmente sobre verbos. Então, aqui, nós vamos... Eu quero que vocês percebam que a gente não está se preocupando aqui com substantivo, com adjetivo, não. Lá nas classes gramaticais, na parte morfológica que nós já estudamos, aqui, o nosso foco é o verbo, tá? E o que que é essa transitividade? É a propriedade de alguns verbos necessitarem de um ou mais complementos, né? Dentro do seu sintagma verbal, para formar uma frase com sentido completo, tá? Então, lembrando, né? A frase, ela precisa ter sentido completo para ela ser frase, transmitir alguma coisa, tá? E essa palavra transitivo, tem alguma coisa a ver com trânsito? Sim, né? Significa movimentar, andar. Então, é como se, em orações, como? Aí, vamos a exemplos. Escrevi a carta, enviei a carta. As ações de escrever e enviar, como se elas se movimentassem e recaíssem sobre o quê? A carta, tá? Por isso, transitividade. Isso é só para exemplificar para vocês. E aí, os verbos significativos, eles podem ser classificados como intransitivos ou transitivos, tá? Então, verbos significativos. Guardem este termo, que quando a gente chamar de verbo significativo, você vai entender que ele pode ser classificado como intransitivo ou transitivo. Vamos entender a diferença. Os intransitivos possuem sentido completo, por isso eles não exigem um complemento. Já os transitivos, sua ação transita para outra palavra ou expressão, pois não possui sentido completo. Então, a primeira informação é importantíssima para você guardar. Verbos significativos são divididos em intransitivos ou transitivos. Intransitivo possui sentido completo sem nenhum complemento e transitivo não possui sentido completo. Então, vai precisar de um complemento, ok? Anotou aí, guardou essa informação? Então, vamos avançar. Então, vamos começar a falar dos intransitivos. Eles não necessitam de complementação, como a gente acabou de ver, porque eles já possuem sentido completo. Então, aqui nós temos algumas frases retiradas de manchetes de jornais. E aí, vocês vão perceber os verbos destacados são intransitivos, tá? Então, o objetivo aqui nesta aula é você conseguir identificar isso e ir estudando um pouco mais, exercitando, fixando esse conteúdo. Você vai conseguir identificar nos textos, né? Quando você encontrar um verbo, por exemplo, intransitivo. Então, ó, nascem trigêmeos na virada do ano. Imagina que eu falo assim, ó, trigêmeos nascem. Precisa de um complemento? Não precisa. O verbo não exige esse complemento. Ah, mas ali foi dito que foi na virada do ano, né? Deu a ideia ali de tempo. Ok, é uma informação a mais que eu tenho no texto. Mas, se nós não tivéssemos essa informação ali, você deixaria de entender, né? O que está sendo passado, a mensagem? Não. Trigêmeos nascem, nascem trigêmeos. Ok. Tá? Então, esse verbo é classificado como intransitivo. 24 mil casam-se ao mesmo tempo. Também. Ah, pessoas casam-se. Tá? Dentro de um contexto, eles casaram-se. Ok. Tá? Você também não precisa de um complemento. Rei Hussein da Jordânia morre aos 63. Também. O rei morreu. Pronto. Você não precisa de um complemento. Morreu. Ah, mas eu quero informar a causa da morte, o dia ou a idade, como está aqui. Tudo bem. Pode colocar. Vai trazer mais informatividade, né? Para o seu texto. Mas, precisa para você entender a informação, a mensagem transmitida? Não precisa. Então, perceba que esses verbos não necessitam de qualquer elemento para complementar seu sentido. Pois quem morre, morre. Quem se casa, casa. Casa-se, quem nasce, nasce. Tá bom? Então, nós temos poucos verbos intransitivos. São mais restritos. Aos poucos, vocês vão conhecendo também eles. E lembrando, dentro desse assunto, que nós temos que levar em consideração o contexto. Tá? Então, não se esqueçam dessa palavra, contexto. Que é o seguinte. Dependendo da situação, nós podemos ter uma mudança, né? Lembra aí de trânsito, né? Que a gente está falando transitividade. Pode acontecer de dentro de um contexto essa transitividade mudar. Tá? Por isso, em momento nenhum, vou falar para vocês. Gravem os verbos intransitivos. Ou gravem os verbos transitivos. Não vou poder fazer isso. Tá? Não podemos, porque não é para gravar. É para você compreender. Até porque isso pode mudar, como eu falei. Ok? Então, vamos avançar aqui. Um pouquinho mais do verbo intransitivo. Ele, então, reforçando. Tá? Não pede um objeto, não pede uma informação a mais. A ação que ele exprime não passa necessariamente a outro elemento. Exemplo, ó. A criança dorme. Ok? Ele pode... Aí, uma observação importante. A criança dorme. Você compreendeu? Ah, então esse verbo é intransitivo. Só que aí, alguém escreve assim. Vamos dizer na escrita. A criança dorme bem. Destaque aí o verbo e classifica. Aí, você vai lá, destaca dorme. Ah, legal. Tem um verbo ali, né? Nesse caso, é uma ação. Tudo bem. E aí, eu olho. Não, mas tem uma palavra depois do verbo. Então, ele não pode ser intransitivo. Não foi isso que eu falei, né? Nós podemos ter uma ou mais palavras após o verbo e ele ser... O verbo ser intransitivo. Essa palavra, ela é fundamental aí para você compreender? Não. Então, a criança dorme bem. Ok. É uma informação. Está funcionando aí como adjunto adverbial de modo, né? O modo como ela dorme, mas não necessita, tá? Se eu retirar ali, você consegue compreender que ela dorme. Aí, para o oitavo ano, né? Vocês vão estudar os adjuntos adverbiais, né? Que tem relação, claro, total aí com adverbios. E aí, a partir disso, a gente consegue saber, né? Se é de lugar, de tempo, de modo. Mas precisa agora classificar assim? Não. Agora, vamos voltar o foco para o verbo e saber que a criança dorme, né? Dorme é o verbo e ele se classifica como intransitivo, porque eu não preciso de nenhum complemento para entender que ela dorme. Outro exemplo ali, a criança dorme em sua caminha, né? Em sua caminha, adjunta adverbial de lugar. Mas, da mesma forma, se eu falar a criança dorme, você compreende. Então, o verbo intransitivo não pede objeto, ou seja, não pede complemento. Tudo bem? Vamos lá. Agora, um esquema aqui para vocês, saindo do intransitivo. Nós teremos o transitivo. Só que o transitivo, ele tem três classificações. Enquanto o intransitivo é só intransitivo, aqui nós temos. Ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, também chamado de bitransitivo. Tudo bem? Vamos compreender, pessoal. O transitivo direto, ele vai exigir um complemento. Só que esse complemento é sempre posição obrigatória, tá? O complemento é denominado objeto direto, tá? Vamos voltar a falar disso nas próximas aulas também, mas eu já quero adiantar. Não vamos focar tanto hoje nos objetos, vamos focar mais nos verbos, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente fala dos objetos. Então, aqui, o que eu quero que você entenda? Se no intransitivo não precisava de complemento, no transitivo precisa. Mas o que eu vou diferenciar aqui? Se esse complemento for sem preposição, ele será transitivo direto. Pensa assim, vai direto, o carro vai direto, imaginando o trânsito aí. O verbo se liga diretamente ao objeto. A resposta dele é o complemento, tá? Lembrando que objeto direto e indireto são complementos do verbo. Então, complementos verbais. O indireto, ele vai exigir um complemento, só que esse complemento precisa de uma proposição. Mas quem é que vai dizer que precisa? É pra eu gravar isso? Não, é pra você saber disso. Mas quem vai determinar que ele precisa de proposição? Como é que eu vou saber que ele precisa de proposição? O verbo é que vai me dizer, tá? Então, tá, vamos pensar nesses dois primeiros. Por isso que nós falamos de proposição no início da aula, tá? Vamos aos exemplos. Presidente receberá governadores. Podem ver que o verbo está destacado. Se eu falar, ó, presidente receberá. O que vai faltar nessa informação? Receberá o que? Dinheiro? Receberá quem? Tem algumas possibilidades aí, né? Ah, ele vai receber. Receberá o que? Um título? Um prêmio? Vai receber um dinheiro? Um cheque? Vai receber, né? Uma homenagem? Vai receber... Ou então quem? Ah, vai receber governadores. Então, receberá é um verbo transitivo direto e governadores é o objeto direto. Lembrando, sem preposição. Por isso é que eu sei que ele é o transitivo direto. Prefeitura compra novos computadores. Prefeitura compra. Compra o que? Novos computadores. Precisei de preposição? Não. Então, transitivo direto. Já o transitivo indireto com preposição. Observem como o verbo vai exigir essa preposição. Eleitor não obedece à convocação do TRE. Quem obedece, obedece a alguém. Tá? Então, população ainda acredita nos políticos. Quem acredita, acredita em alguma coisa ou em alguém. Então, olha ali, né? Nos. Tá? E o bitransitivo possui dois complementos. Se você conseguiu entender os dois primeiros, você consegue entender tudo. Empresário doa o que? Rendimentos do mês. A quem? A Unicef. Então, ele tem dois complementos. Um complemento é sem preposição e o outro é com preposição. Tá bom, pessoal? Então, guardem isso, que é bem importante. Vou mostrar mais alguns exemplos para vocês aqui. Para a gente revisar, então, o que nós vimos. Verbo transitivo direto. Com complemento sem preposição. Tá? As pessoas buscam o quê? A felicidade. O ladrão roubou o quê? O carro. Então, vamos lá. E aqui, ele está falando definido pelo contexto. Tá? Observação. Por quê? Maria chorou. Tá? Se, dependendo do contexto, eu posso parar aí. Ele pode ser intransitivo. Lembra que eu falei que isso pode variar de acordo com o contexto? Então. Mas, se eu falo nela que ela chorou doces, lágrimas, eu já estou dando um complemento a ele. Tá? Que não é nenhum adjunto. Então, aqui, ele está funcionando como verbo transitivo direto. Mas, isso vai depender do complemento. Vai depender do contexto. Melhor dizer. Tá? O importante aqui é saber que não precisa de preposição. Não posso usar preposição. Lembrando que há, lido, há felicidade ou carro são artigos. Ok? Muito bem. Transitivo indireto com complemento com preposição. Aninha gosta de pirulito. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Maria se preocupa. Quem se preocupa, se preocupa com alguém, com alguma coisa. Ela se preocupa com o marido. Tem preposição, exigiu preposição. Transitivo indireto. Deixei aqui também pra vocês esse quadrinho. A verba transitivo direto. Sem preposição. Nós discutimos o quê? O assunto. Ali nós temos artigo. Verbo transitivo indireto. Exige objeto indireto. Complemento com preposição. Concordamos com você. Verbo transitivo direto e indireto. Também chamado de bitransitivo. Exige dois objetos. Um direto, um indireto. Junta as duas coisas. Entreguei o livro ao aluno. Este verbo exige isso. Entreguei o quê? O livro. A quem? Ao aluno. Intransitivo não exige objeto. A velha igreja desabou. Desabou. Acabou o verbo transitivo. Ok? Então estudem, tá pessoal? Muito importante. Deixei aqui outro esquema pra vocês. Uma dica. Você fazer sempre essa pergunta pro verbo. No caso do verbo transitivo direto, eu pergunto o quê ou quem. No verbo transitivo indireto, eu pergunto com a preposição. Então olha a dica. Se você faz a pergunta com a preposição, ele é transitivo indireto. De que, de quem, a que, a quem, tá? Em que, em quem, com quem, tá? E o transitivo direto e indireto vai me permitir fazer duas perguntas. O que ou quem e o a que, a quem, de que, de quem, tá bom? É uma dica aí pra você também conseguir identificar, tá? E agora, pessoal, nós vamos falar de um tipo de verbo que não é considerado um verbo significativo. Lembrando que a gente falou no início da aula que os verbos significativos podem ser intransitivos ou transitivos. Aqui o verbo é classificado. Estes que nós vamos falar agora são classificados como verbos de ligação, tá? Também chamados de verbos de estado. É aquele que, expressando estado, liga características ao sujeito. Então, ó, acabamos de estudar os sujeitos aí, vamos usá-los, tá? Bastante. E vai estabelecer entre o sujeito, tá? Entre eles, né, o sujeito, as características, certos tipos de relações. Então, ele pode expressar estado permanente ou estado transitório. Exemplo de estado permanente, ser, viver. Se eu falo que a Sandra é alegre ou vive alegre, você percebe que é um estado permanente, né? Agora, se eu falo que ela está alegre, aí já dá a ideia de que depende de alguma coisa, né? Que hoje ela está alegre, amanhã ela pode não estar. E aí, pessoal, preciso que vocês conheçam os verbos de ligação, pelo menos os principais, tá? Claro que também tudo vai de acordo com o contexto. E uma dica é você tentar substituir, né, pelo verbo ser, se você estiver na dúvida. Por exemplo, o verbo andar, no sentido de caminhar, ele não é um verbo de ligação, tá? Agora, né, andei muito ontem, andei muito na rua ontem, não é? Agora, por que o andar está aqui? Porque se eu falo, ah, eu ando tão desanimada, né? Eu sou, eu estou desanimada. Então, já é considerado um verbo de ligação, tá? Então, cuidado com isso aí e guardem essa informação aqui, anotem. Esses são os principais verbos de ligação. Lembrando da função dos verbos de ligação, então, eles não vão expressar ações do sujeito, tá? E eles ligam o sujeito a um atributo, a um estado ou a uma característica, tá? Então, vamos ver os exemplos, ó. Todos que estão destacados aí, né, são verbos de ligação. Eu sou o poeta solitário, ó, sujeito, eu, verbo de ligação, sou e a característica solitário, né? Ou poeta solitário. Minha namorada está atrasada, sujeito e namorada, característica atrasada. Pedro parecia feliz em sua nova casa. Pedro, sujeito, parecia o verbo e aí feliz é a característica, né? Todos permaneceram calados, sujeito. Todos permaneceram verbo e calados é a característica. A novela continua enfadonha, né, cansativa. Novela, sujeito, né, a novela continua o verbo de ligação, enfadonha, característica. O rapaz tornou-se um grande político. Rapaz, sujeito, tornou-se o verbo e grande político é a característica, tá? Ou o estado aí. Joana anda preocupada com as dívidas. Olha o verbo andar aí que eu falei com vocês. Não é caminhar, né? É de estar preocupada, tá? A característica é preocupada. Nós ficamos alegres por sua nomeação. Nós, sujeito, ficamos verbo de ligação. Alegres é a característica. Nós viramos fãs do novo candidato. Nós, sujeito, viramos verbo e fãs característica, ok? Vários exemplos aí, tá bom? E aí, pessoal, pra gente fechar aí, né, o verbo de ligação é um tipo de verbo, então, resumindo, cuja função é exclusivamente estabelecer um vínculo entre o sujeito e uma característica do sujeito. A característica atribuída ao sujeito exerce, por sua vez, a função sintática de predicativo do sujeito. Essa característica que eu tô falando pra vocês se chama predicativo. Vamos também voltar a falar do predicativo com mais calma, tá bom? Mas já guardem essa informação. Então, a plateia era toda jovem, era o verbo de ligação, toda jovem predicativo. A menina parece cansada, parece o verbo de ligação, cansada predicativo. Agora sim, vamos lá. Livro de português, pra você fazer aquela interpretação importante. Leia o texto, responda as perguntas, né? Em breve, vocês terão a correção. Páginas 258 a 263. E para fixar o conteúdo, 267 a 271, tá bom? Como eu sempre falo, não deixem de fazer, ok? Isso vai ajudar muito, principalmente na aula de hoje, como eu falei pra vocês, né? Nós vimos muitas, né? Tivemos muitas informações, informações fundamentais pra vocês. Então, não deixem de fazer, tá bom? Tirar as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem, a gente tem contato lá no WhatsApp, tá bom? Não deixem de perguntar. Beijão pra todos, ótima semana.